Estrada branca Lua branca, noite alta Tua falta, caminhando Caminhando, caminhando Ao lado meu Uma saudade, uma vontade Tão doída de uma vida Vida que Morreu Estrada, passarada Noite clara Meu caminho é tão sozinho Tão sozinho a percorrer Que mesmo Andando para a frente Olhando a lua Tristemente Quanto mais ando Mas estou perto de você Se em vez de noite fosse dia E o sol brilhasse E a poesia Se em vez de triste Fosse alegre de partir Se em vez de ver Só minha sombra Nessa estrada Eu vi se ao longo dessa estrada Uma outra sombra A me seguir Mas a verdade é que a cidade ficou longe Ficou longe na cidade Se deixou meu bem querer Eu vou andando sem carinho Vou caminhando Meu caminho Vou caminhando Vou caminhando Com vontade De morrer Que lindo isso, né? Bom demais ter aqui em casa A Luísa Borges Uma cantora da pesadíssima Que eu conheço desde pequenininha A Luísa A Luísa é filha de um casal Amigaços meus Rodolfo Cardoso É como se fosse meu irmão, cara Teu pai, né? E é muito bacana te ver aqui Quer dizer, a gente Eu acompanhei de uma certa forma A tua formação, né? Eu lembro que você era Não, totalmente De uma forma total A primeira vez que eu cantei É uma das primeiras vezes Você lembra? Lá na Tijuca Lembro Você me acompanhou Numa festa assim Na música É, escola de arte Tinha 14 anos E a gente foi lá e tocou um negócio Você tocando muito E eu cantando pouco Não, cara Você cantando com 14 anos Já fazia uma festinha Tava bom, né? Pra 14 tava bom É, fazia uma festa Mas eu fico assim Super feliz e assim Até, como se fala? Envaidecido, né? Porque eu te conheço desde pequenininho De ver na cantora Assim, a cantora que você se transformou, né? Uma intérprete bacana Que tá fazendo uma carreira linda Fez um disco lindo, né? Dá uma geralzinha assim Só pra eu entender Porque apesar de eu ter acompanhado a tua carreira Desde molequinho Eu acho que tem muita gente que gostaria de saber Como é que foi o processo Até chegar ao primeiro disco e tal Porque tem isso, né? Se você pega as cantoras que estão Porque você é uma cantora da nova geração, né? Mas tem gente que tá começando agora Que tá no barzinho ainda Que ainda não conseguiu fazer o primeiro disco Fala um pouco desse caminho assim Que você foi trilhando Você foi pra universidade estudar? Você foi uma coisa autodidata? Fala um pouco Eu cursei a faculdade de licenciatura em música Eu fiz o Unirio Antes disso eu estudei música, enfim, em aulas Eu estudei piano uma época Assim, houve um investimento, né? Desde cedo Porque eu também Sempre soube que de alguma forma Eu ia trabalhar com voz Que eu ia trabalhar com música E depois da Unirio Eu continuei investindo no estudo Sobretudo do canto No estudo da voz Que foi uma formação à parte, na verdade Com a Angela Hertz, que é minha professora Me formou em ser professora também Foi uma surpresa na minha vida Eu não esperava que eu fosse gostar tanto Que eu fosse enxergar tanta correspondência Entre soltar a minha voz E entre ajudar as pessoas A soltarem as próprias vozes Embora seja óbvio agora eu falando Mas eu não esperava É, mas eu não acho que seja Necessário fazer Unirio Acho que nada é Não tem uma regra, né? Acho que o necessário mesmo É você se estudar Se conhecer e descobrir o que você quer E investir nisso da maneira que for possível O importante Eu acho que é você não perder de vista O porquê assim Que você está querendo fazer as coisas E tirar desse porquê Algum caminho Mesmo que dê tudo errado E depois começa de novo Porque o meio artístico A vida Trabalhar com arte É difícil É bem difícil Não é nada fácil Mas eu acho que nada é fácil Não é nada fácil Se você quiser fazer mesmo Alguma coisa Sua Aliás, tem isso mesmo O que que é fácil? É, não é As vezes as pessoas falam O que que é fácil? Tudo é difícil É, e quanto mais você investir Mais coisa vai ter pra fazer Vai dar trabalho Então é só Eu acho Pelo menos pra mim O que me mantém centrada É constantemente Me fazer essa pergunta Assim Qual é o sentido disso Que você está fazendo O que que você quer oferecer Pra você E pras pessoas Por que né Por que que você está fazendo E aí Disso vão surgindo Crises E caminhos E pronto No momento assim Acho que o que está mais Representativo Assim do meu trabalho É o trabalho com Canções inéditas né Eu fui bem aos pouquinhos Garimpando e tal É Ouvi Muitos amigos na verdade Falando Ó, faz maior sentido Canta música autoral O André Esqueira Foi um que Que botou bastante essa pilha Nessa época Então Eu acho que na verdade Isso que você Que você está fazendo De garimpar Compositores Dessa Dessa Da tua geração né É Você poderia estar Às vezes Cantando os baluartes Os caras que são Os standards e tal Que também é uma escola bacana né É não Faz parte É necessário inclusive Mas É Mas eu acho bacana Isso de você Você está procurando Os compositores novos Os caras que estão né Que estão por aí E que Precisam de uma voz Para colocar o trabalho deles né Aliás eu acho que essa É a função Da intérprete né Ou do intérprete O intérprete é É estar procurando E lançando os Novos compositores Porque Acaba que os compositores Eles têm essa coisa De estar De se auto interpretarem Muitas vezes por falta De um intérprete Que Que busque E que mostre o trabalho deles né É Tem uma geração assim De É claro que é pouco Em comparação Que poderia ser né Mas tem uma geração De cantoras Correspondente A geração De compositores assim Tem uma galera Que se Que se apoia assim né Então O meu trabalho Não é o único Que tá nesse caminho Ainda bem Isso é muito bacana Tem gente Ainda bem Porque A gente Sempre tem É também Saber procurar Teve um gap Teve um A música brasileira Eu sinto que Aqui no Brasil A produção Ela teve um gap Teve uma fase assim Que ficou um negócio meio O que né Então a gente Acabava sempre só Recorrendo Ao que tinha sido Produzido antes né Porque Meio que Não tinha muita coisa Mesmo assim Ou então tava escondido Tava faltando alguém Pra montar isso na rua né E eu sinto que agora Realmente a coisa Tá se Assim Tá retomando E isso é muito bacana Isso é muito rico Eu acho Que o Certeza Inacreditáveis Pegou uma Uma fase Muito amadurecida Desses compositores Específicos assim É Até esse nome É o nome de uma das canções Do Thiago de Mello Do Thiago Thiago de Mello E do Knaip Realmente Acho que Porque estamos bem servidos De compositores É Bacana O disco que chama Romanceiro É Já tinha Musicalmente Era uma outra pegada Mas Essa questão assim Principal Talvez Uma das principais De trazer uma nova geração De compositores Que é Na verdade Uma Uma busca Por uma linguagem Que possa falar Um pouco Por mim E por todos Que se relacione com A forma como a gente Tá sentindo Esse momento Assim que é sempre isso né Você tá sempre buscando Uma linguagem que possa te representar Pra falar coisas que na verdade Estão sendo ditas Há muito tempo Mas é Isso é verdade Mas é isso né É assim Você vai falando Vai falando Vai falando E a coisa vai acontecendo Isso já tava bem presente no Romanceiro Mas nesse show que você assistiu Certezas Inacreditáveis Eu acho que Já 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 ficou mais claro Assim pra mim Justamente essa Essa Esse investimento Assim numa Linguagem que eu possa Da qual eu possa me apropriar Com a qual eu me identifique né E que possa falar sobre Tudo isso aí Que já tá sendo dito Mas de uma Maneira que Que fala muito alto Assim pra mim Que é Que é Um pouco Eu sinto esse show como Um convite assim Uma certa provocação A um alto contato Assim sabe Que as músicas elas são Muito Elas tem muita informação né Textual E melódica Assim Eu não Nem acho Rítmica É Nem acho que elas passam facinho Assim Mas não foi a ideia A ideia foi Trabalhar com os temas De cada canção A ideia era dar uma arremestida Assim sabe Na pessoa que estivesse ouvindo Assim Pra fazer Sentido a pessoa estar ali ouvindo Assim né Acho que Acho que Eu acho que eu tenho Já que eu tô chamando alguém Pra me assistir Acho que o mínimo É que eu tenho algo a oferecer É Essa é uma responsabilidade É Uma responsabilidade Tem uma química muito bacana ali nesse trabalho É A gente toca junto há muito tempo É A gente vê vocês dois tocando e assim parece que a respiração tá junto né A gente sente que vocês estão respirando junto O André é um talento de um músico muito completo muito talentoso e eu fiquei muito impressionado vendo vocês dois tocando juntos e aí eu tive a sorte hoje aqui de estar te recebendo pra um café e esse café é meio ser coletivo porque o André tá aqui então André eu queria que você viesse dar uma canja com a gente Vem 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 André Siqueira música da pesadíssima violinista assim Seja bem vindo aqui ao nosso grupo Prazer é meu Nelson Vem 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 de vocês, estava maravilhoso. Que bom! Ainda bem que por outro lado eu não te vi na plateia. A gente toca junto há 10 anos, 2005, 2004, fez mais de 10 anos já. Vocês tinham 12 anos. Exatamente, foi com 12 que a gente fez. Talvez 13, mas é uma... A Luísa foi das primeiras pessoas da faculdade que eu encontrei, que casou assim, tem uma afinidade de repertório, de querer cantar um certo tipo de música e gostar de um certo tipo de acompanhamento. Casavam com o que eu estava estudando na época e até hoje. A gente está estudando outras coisas e ainda assim os caminhos dela continuam se embatendo. Por isso que a gente continuou junto. E foi um prazer. Na época a gente tocou com convidados. Você tocou com a gente faz muito tempo. No Valanzi. Lá eu conheci o Carlos Malta, lá ele tocou com a gente, o Cristóvão Bastos, um monte de gente boa. O Rodolfo, o pai da Luísa. E a gente continuou tocando junto porque é prazeroso. Antes de ser um trabalho é um prazeroso. É verdade, é isso mesmo. Esse prazer que vocês tem tocando juntos, isso fica super claro quando a gente vê o show de vocês. Que é uma coisa assim, totalmente... Existe assim uma cumplicidade entre vocês. As coisas que você faz, ela... Eu fiquei bem impressionado com a parte rítmica. Que você estava quebrando tudo mesmo. A Luísa não cai, a Luísa não cai. Pode quebrar. A Luísa estava lá naquela firmeza e eu falei... Mentira. O cara está quebrando tudo e ela está numa... É uma ciência total do que está acontecendo. Quase desesperada, mas não. E vamos embora. Pode ser uma coisa mais agradável para um músico, mais divertida do que tocar. Assim, o cantor, enfim... O parceiro. Está estimulado as suas ideias. Você pode improvisar, você pode fazer coisas. E aquilo está gerando outras coisas ali. Na hora do show mesmo. Você tem o ensaio, a guia, mas no show pintam outras coisas. Que ninguém tolhe ninguém durante, sabe? Se ela quiser entrar numa outra onda, né? Ou eu quiser entrar numa onda, está permitido assim, sabe? Está tacitamente. Então vamos tocar alguma coisa. Eu vou ficar aqui meio que dedilhando, buscando o que vocês... Porque vocês já estão ensaiados, né? O que será que a gente faz? O que a gente pode fazer? Eu pensei de a gente fazer uma música do Pedro Samoraes, que chama Pra Nós. Que é uma que eu gosto muito, que eu acho que vai combinar bem aqui. Bacana. Vamos? É, tá bom? O tempo traz verões verais Se as noites seguem-se as manhãs De fibras imateriais Do que será capaz Pelas mãos artesãs Os reis, os réus Nascemos luz No tempo singular de Deus As ambições, a cruz Os vales e apogeus Pêndulos greus e azuis No mais São tantos planos que eu não faço Pra nós Eu me abandono nos seus braços E sustentamos nesse espaço O tempo como um prisioneiro nosso Mas são tantos planos que eu não faço Pra nós Eu me abandono nos seus braços E sustentamos nesse espaço O tempo como um prisioneiro nosso O tempo como um prisioneiro nosso Ao tempo a paz A relação Tais orbitais E a previsão Dos temporais Revoluções De anseios bons e trágicos O tempo traz como espirais Canções, canções e dúvidas Ei, que bom Obrigada a você Obrigada a você Bom demais Tchau 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 Tchau